Falando em coisas típicas do nosso estado, deixa eu te perguntar, já comeu pinhão esse ano? Os produtores estão colhendo as sementes maduras e graças à ciência e à tecnologia, o pinhão é o que não deve faltar daqui pra frente, viu? A Embrapa Floresta desenvolveu uma tecnologia que permite produzir pinhão na metade do tempo em árvores pequenas. A gente, é claro, foi conhecer e te mostra agora aqui na tela do BG. A Rosemar acorda todo dia cedinho pra colheita. Criada nessa região de Campo Magro, cercada por araucárias, ela fez do pinhão uma fonte de renda pra família durante a temporada. É uma renda que a gente vende por semana, R$ 800 de pinhão. É tanto pinhão que nem eles resistem. Em meio à colheita, aproveitam pra fazer a chamada grimpa, que é uma fogueira com os próprios galhos da araucária. Aí é só jogar o pinhão ali dentro pra sapecar e se deliciar. É uma terapia e ainda é um núcleo, né? Por que que é uma terapia? Ah, porque parece que a cabeça da gente tá estressada, vai lá, faz a sapecada de pinhão, ou junto do pinhão. E isso aí, né, do catar o pinhão, assim, vai se estressando as pessoas. No auge da colheita, a família também conta com a ajuda desses escaladores de araucárias. Do alto, eles escolhem as pinhas que já podem ser colhidas e as derrubam. A gente aprendeu já com as pessoas mais velhas, né? Sim, eu digo velhas, mas que a gente viu outras pessoas subindo, né? E depois disso aí, a gente foi criando coragem e subiu também. Foi justamente para evitar a atividade arriscada e incentivar o plantio da espécie ameaçada de extinção, que a Embrapa Florestas iniciou em 2002 uma pesquisa para a produção precoce de pinhão. Quando a gente seleciona a árvore de interesse, aquela que produz bastante pinhão, pinhão diferenciado, a gente pega lá da copa, a árvore já está madura na copa, e pela enxertia a gente consegue, então, reduzir o tempo para a produção para pelo menos a metade. Estamos instalando experimentos em várias regiões, sul do Brasil e São Paulo, para avaliar matrizes de diferentes épocas de produção, diferentes tamanhos de produção, diferentes sabores de pinhão, para depois colocar no mercado. Esse pomar experimental já tem seis anos e é todo de araucárias de galho, ou, como são conhecidas, mini-araucárias. Esse é o primeiro ano de colheita. Aqui nós temos a pinha que vai dar o pinhão ainda esse ano, nós temos a pinha que vai estar produzindo o pinhão no ano que vem, em 2022, e temos a flor que vai abrir agora em setembro, vai ser polinizada e vai produzir o pinhão em 2023. Uma das grandes vantagens desse plantio em modelo de galhos é a facilidade para a colheita. Assim que o produtor nota que ela já está pronta, é só chegar aqui com cuidado, olha só. Retirar. Essa aqui está tão madura que saiu já a metade. Na propriedade do Cleverson, em Bocaiúva, foram plantadas 87 árvores de tronco há quatro anos. E mais do que sementes, ele espera dar exemplo. Uma coisa bacana, uma coisa inédita, como tem um pomar de mimosa e laranja, nós vamos ter um pomar de pinheiro. E é uma coisa que a gente tem que preservar, assim, porque é o pinheiro, é nosso, né? Aqui do Paraná. Tanto que é o símbolo do Paraná, é o pinheiro. Música Música Música